Oi tudo bom com vocês sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal eu sou a Gladiis e hoje é dia desse vestidinho se você tá gostando das nossas semanas especiais por favor já deixa o like se inscreve compartilha nas suas redes sociais avisa para todo mundo que você conhece que aqui no canal tem conteúdo maravilhoso e tem um projeto por dia novamente isso até a gente chegar na parte de fazer projeto real isso vai ser quando chegar 25 mil inscritos eu conto com a sua ajuda estamos com quase 22 mil inscritos e você vai me ajudar a chegar aos 25 mil tá bom então gostou da ideia tá gostando bora simbora esse vestidinho que tá aqui na tela me foi mandado um bocado de vez eu recebi várias vezes esse vestidinho e hoje a gente vai fazer ele eu organizei as minhas semanas especiais por conta da quantidade de projetos que eu tinha recebido que eu não tinha feito ainda então esse aqui foi um projeto que eu amei que eu achei muito fofo é um nível intermediário ele nem é difícil nem é tão fácil e que eu tenho certeza que todo mundo vai poder fazer é um daqueles projeto tipo tô começando a fazer crochê quero fazer uma peça todo mundo vai notar que foi feito e que é bonito que é simples mas porém muito bonito esse é um ideal para quem tá começando a fazer crochê já tem uma certa habilidade já domina mais ou menos a quantidade de pontos e tudo mais é esse vestido aqui ele tem um detalhe bem simples você vai começar por essa parte aqui a altura da cintura logo abaixo do busto e trabalhar a parte subindo em linha reta a facilidade desse vestido é porque essa parte do busto é praticamente só tem linhas retas você não vai precisar fazer diminuições nem aumentos praticamente só vai precisar fazer trabalhar em tubular e em linha reta basicamente é isso que eu tenho que fazer ok você vai começar por essa parte aqui por essa linha aqui trabalhar a parte do colete todinha bonitinha fazer as alcinhas se quiser fazer acabamento beleza se não quiser você deve trabalhar a linha reta até o tubo da cava isso aqui é uma linha reta gente fica meio curvada assim porque quando você veste ele meio que dá uma descidinha mesmo tá bom? fazer as alças que são retinhas em seguida a gente vai trabalhar a parte da saia entubular com esse padrão de pontos maravilhoso e que eu tenho certeza vai ficar muito bonito se você quiser colocar outro padrão de pontos na saia pode colocar também mas eu aconselho esse aqui porque esse aqui é muito bonito deu um up nesse vestido muito fácil de ser feito e trabalhar até o comprimento posso fazer ele longo? pode fazer longo posso fazer ele mais curtinho? pode pode? ah só tenho linha suficiente para fazer uma blusinha posso? pode sim a escolha é sua eu tenho um conceito comigo que o ideal não quero te ensinar a fazer uma peça em crochê eu quero te dar suporte a você fazer a peça que você quiser o tamanho que você quiser e do jeito que você preferir eu quero te ajudar a se libertar desse negócio todo e a se tornar um artesã cada vez melhor e a criar suas próprias peças o trabalho do professor é facilitar então eu não sou uma professora eu não sou uma mestre eu não sou nada disso eu estou aqui para facilitar a sua vida a fazer crochê então ok? então bora simbora! para esse vestidinho aqui eu tenho a ligeira impressão que o fio usar deve ter sido um fio mais ou menos como o fio Charme ou um outro fio dessa espécie mais ou menos nessa espessura eu também não sei se essa peça é nacional ou internacional se for uma peça internacional provavelmente no Brasil a gente não tem esse fio mas eu aconselho que você use um fio mais ou menos como o fio Anne entre o Anne e o Charme pode usar qualquer um dos dois que vai ficar legal eu aconselho o fio Anne porque ele é um pouquinho mais fino mas aí vai uma boa dica eu quero fazer esse vestido para uma menina que veste tamanho 36 por exemplo eu posso fazer com fio Anne? pode mas se você fizer com fio Clara ou fio Clea 1000 o vestido vai ficar um pouco mais suave mais proporcional eu quero fazer para a menina que veste tamanho GG se você pode fazer com fio Anne? pode mas se você quiser fazer com fio Charme vai ficar maior os dezinhos vão ficar maiores o caso de ponte vai ficar um pouco maior vai ficar mais robusto e talvez fique mais proporcional o tamanho da pessoa eu quero em breve fazer um vídeo falando a respeito desse detalhe de proporções para que você possa entender mais ou menos o que eu estou falando eu já vi esses detalhes aliás acho que esse vídeo talvez seja lá no vídeo direito porque eu tenho como te explicar essa questão de proporção mais fácil lá no vídeo direito do que aqui quem sabe aqui vamos ver vamos ver o que eu vou fazer eu faço isso em uma live quem sabe não sei direito mas vamos aqui para o vestido materiais o fio da sua preferência eu vou usar o fio Anne como base porque o fio Anne vem com 500 metros então é um valor arredondado eu acredito que para esse vestido pelo menos uns 3 a 4 novelos não surta não me xinga ainda calma tem certeza que tem gente que tá com vontade de me dar umas cadeiradas mas gente essa parte do detalhe aqui do vestido apesar de ser bem rendada tem muito ponto alto e você vai ter que dar mais largura para a saia quem quer fazer o vestido mais ajustado vai fazer o vestido mais ajustado aqui nessa parte vai ter que ir aumentando para dar largura na saia eu tô falando essa quantidade para um tamanho M para um tamanho P pelo menos uns 3 novelos para um tamanho G aumente até 5 novelos lembrando que a gente tem meninas baixinhas que vestem tamanho G e meninas ao tom bem altas com mais de 1,80m que no caso uma prima minha que vestem tamanho 38 então muito cuidado com o comprimento da peça que você vai querer esse detalhe eu tô falando para uma moça que viste tamanho M que tem entre 1,60m e 1,70m de altura tá ok? para as moças mais altas aumente para os 5 novelos se você quiser para as moças mais baixinhas deixe entre os 3 e 4 novelos que aí você vai ter esse detalhe tá? eu vou fazer um vídeo vou fazer um post no blog respeito desse detalhe de altura e peso e peso, proporção, medida e tudo mais para ficar mais fácil vocês conseguirem entender essa lógica agulha indicada pelo fabricante e se você quiser coloca nas costas uns botõezinhos vai ficar bem legal tá ok? com relação as cores escolha a cor da sua preferência eu acho que esse aqui tá perfeito nesse tom de rosa fica muito bonito quero fazer longo meninas esse vestido feito longo branco para as amigas que estão pensando em casa na praia por causa dessa pandemia toda passada e gostou de passar estão pensando em casa na praia esse vestido branco vai ficar um luxo um arraso faz com fio sofisticado faz com fio lisa com fio raíça com princesinha com ciganinha vocês tem uma peça maravilhosa ou então para as amigas que vão ser madrinhas de casamento faz ele na altura do joelho joga uma echarpe por cima dos braços e você vai maravilhosa para a festa use um fio diferenciado fio lisa, fio raíça, fio ciganinha, princesinha são fios que estão aí no mercado que podem te dar peças maravilhosas tá ok? e é isso lembrando que as duas da tarde vem o passo a passo desse vestido maravilhoso fácil de dar raiva e a gente pode fazer ele eu tô olhando o padrão de pontos aqui meninas eu já dei uns zooms uns zooms nele aqui já dei umas aproximadas nele e esse padrão de pontos ele é bem fácil o detalhe é que para fazer ele em miniatura eu vou ter que usar um fio mais fino então provavelmente vocês vão ver eu fazendo a parte de cima do vestido e essa parte aqui de baixo do vestido é o padrão de pontos e vocês vão repetir e entubular até o complemento se desejar tá ok? eu não sei se eu vou conseguir fazer o vestido a parte de baixo do vestido com esse padrão de pontos aqui o próprio que fique e dê para você entender feito no vestido mesmo talvez eu faça só o padrão de pontos da saia vamos ver como é que vai ficar tá ok? é isso meu povo eu quero agradecer o carinho atenção esse vestido é maravilhindo fofurice é para aquele tipo de... tô aprendendo ah gente uma coisa legal esse modelo também fica legal para as amigas que estão grávidas e você pode aproveitar até o quinto mês dá para usar esse vestido tá ok? eu também estou pensando num vestidinho que eu vi ali na internet o que vocês acham da gente fazer uma semana só com vestidos e bolsas para grávidas aqui no canal? eu vou deixar essa opção lá na nossa... participa passa por uma comunidade que está aberta a votação de qual que é o tema da nossa próxima semana aqui no canal gente tem coisa para tudo que vocês podem imaginar para grávida para homem para criança vocês tem noção eu separei muita coisa então vou deixar lá vai lá na comunidade que você tem mais opção para vocês votarem tá ok? muito obrigada pelo carinho pela atenção fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau